O Storyboard é um componente importante na execução de um projeto cinematográfico. Vamos ver como incluir um no Celtics. Abra o programa e, no menu principal, clique para iniciar um novo projeto ou abra um já existente. Com o projeto aberto, clique em Storyboard na janela de modelos de projetos. E o que temos carregado aqui é o Storyboard do Celtics, que traz um processo bem simples para adicionar desenhos de produção do seu filme em sequência. Você pode nomear sua sequência e começar a adicionar imagens à sua Storyboard. Para isso, dê um duplo clique no primeiro quadro em branco disponível. Aqui, nós temos uma lista com as várias imagens que usaremos em nosso exemplo. Selecionamos uma, abrimos ela no Storyboard, damos um título e aqui temos o início de uma Storyboard no Celtics. Também podemos importar diversas imagens de uma vez. Clico no segundo quadro em branco, seleciono as imagens e clico para abri-las. Também é possível inserir uma segunda sequência, clicando em Adicionar sequência na barra de ferramentas. Vou chamá-la de sequência 2. E já que importei algumas imagens para sequência 1, posso arrastá-las e soltá-las na segunda sequência. O menu de navegação de sequências, no canto esquerdo, exibe os títulos de todas as imagens contidas nas sequências. Por ele, você também pode arrastar e soltar as imagens de uma sequência para a outra. Também é possível arrastar e soltar toda a sequência, facilitando seu gerenciamento. Finalmente, temos a função de Playback. Clique na opção Tocar na barra de ferramentas. Trago a janela aberta para o centro do aplicativo e a partir dela você pode visualizar as imagens da sua Storyboard em ordem. Você pode escolher o tempo de exibição de cada imagem em segundos. Pressione Tocar e a janela exibirá rapidamente todas as imagens de sua Storyboard. Você pode selecionar qual sequência deseja visualizar clicando no pequeno menu no canto inferior direito da janela. O Celtics também permite criar um calendário para a sua produção, agendando suas tarefas. Quando o seu roteiro já estiver pronto para ser filmado e você quiser agendar as filmagens, agende-as através da programação do Celtics, criando um calendário para suas tarefas. Para criar um calendário, selecione o seu roteiro clicando duas vezes sobre ele na biblioteca do projeto e clique em Adicionar e depois Programação na barra de ferramentas. Escolha o roteiro e clique em OK e um calendário será aberto. Basicamente, no topo há uma lista das cenas do roteiro, na qual você pode especificar como cada uma será gravada, se no ambiente interno ou externo, de dia ou à noite, os locais, além de escolher a sequência de gravação. Para agendar a filmagem de uma cena, selecione a cena e arraste e solte para o dia em que você deseja gravar. Você pode agendar a gravação de duas cenas em um dia e outras três no dia seguinte, por exemplo. Clique duas vezes em cima de uma cena para editar o horário das filmagens, adicionar comentários e, uma vez que a filmagem do dia estiver completa, selecione a caixa Completado. Veja que no menu das cenas, um visto é inserido quando uma cena é agendada ou filmada. Você também pode adicionar outras opções que não sejam filmagens, como Mudando, para indicar o transporte dos equipamentos de um lugar a outro e dia de folga. Também é possível duplo clicar em um dia e agendar uma reunião, por exemplo, para discutir alguns detalhes técnicos da próxima filmagem. Este calendário ainda oferece opções de visualização. Selecione Exibir todos os dias do mês, da semana ou os detalhes de um dia inteiro. Para imprimir o calendário, clique no ícone de Imprimir na barra de ferramentas. É sempre bom ter a agenda impressa dentro do set de filmagem. Aqui, ela é apresentada em forma de lista, mas podemos escolher a exibição em forma de grade mensal, para visualizar suas tarefas mensais em forma de tabela, ou planejamento semanal, que exibe cada semana em uma página. Os serviços web do Celtic são funções extras do aplicativo, que aperfeiçoam sua experiência. Para acessá-los, clique no ícone Serviços Web na barra de ferramentas principal. Será necessária uma autenticação, então você terá que criar gratuitamente uma conta no Celtics, selecionando Criar uma conta. Após criá-la, coloque o nome do seu usuário e a senha nesta janela. Para facilitar, marque a caixa de seleção Sign in on Startup, para que você fique online toda vez que abrir o aplicativo. Clique OK para logar. Se você ainda não tem um projeto armazenado no servidor, não será possível ter acesso a todas as funções. Portanto, faça o upload de um dos seus projetos, clicando em Upload Project. Siga as instruções na tela e, assim que o upload for feito, você terá acesso a todas as funções. Esta é a página principal, que exibe algumas informações do seu projeto, como data de criação e da última atualização. Também podemos escolher com quem compartilhar o projeto, como publicá-lo na central de projetos e, inclusive, removê-lo, clicando no botão Remover projeto do servidor. O primeiro link que explicaremos é o de compartilhamento, que permite a você compartilhar seu projeto com outros usuários do Celtics. Neste caso, quero compartilhar meu projeto com meus colegas de trabalho. Escreva o nome do usuário com quem quero compartilhar e clico em Update Sharing. Agora, ele é um membro do meu projeto. O próximo link é o Publicar, para publicar seu projeto na central de projetos, um site onde membros da comunidade Celtics podem ler seus trabalhos. Clique em Configurações de publicação para modificar os dados técnicos do seu projeto, como as etiquetas, descrição, imagem ou até um link para um vídeo no YouTube, por exemplo. Todas essas informações servirão para identificar o seu projeto na central de projetos do Celtics. Selecione também quem poderá ter acesso a esse projeto. Se escolher Limitado, apenas membros do projeto terão acesso. Se escolher Público, qualquer usuário do servidor do Celtics poderá visualizá-lo. Clique em Update e seu trabalho estará na central de projetos. Aqui aparece o endereço dele na internet. O próximo da lista são os Snapshots, que permitem a você inserir diferentes versões do seu projeto para uma eventual revisão futura. Escrevemos Primeira versão e clicamos em Salvar. Assim, esta primeira versão aparece listada na próxima página e posso fazer seu download ou deletá-la. Esta é uma função útil para você ter o controle do progresso do seu projeto. E se precisar voltar atrás, é só selecionar uma versão anterior. Após criar o primeiro Snapshot, ele estará disponível no link Publicar. Assim, você poderá selecionar a versão que deseja colocar na central de projetos. Agora veremos o link Inbox, onde você recebe as mensagens sobre os projetos, convites para participar de outros trabalhos e outras informações sobre a comunidade online. Finalmente, temos o link Profile, onde você coloca suas informações que serão exibidas na central de projetos. Assim, as pessoas poderão conhecer mais sobre você. Inbox.